Quer saber quais são os benefícios de praticar Tantra? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E existem diversos benefícios em praticar Tantra. E quando eu falo praticar Tantra, entenda por práticas de meditações tântricas, massagem tântrica, sexo tântrico, autotórico tântrico. E todas essas práticas terão benefícios, tanto sexuais quanto emocionais. O que essas práticas vão fazer? Elas vão ativar a sua energia Kundalini. O que é energia Kundalini? É energia sexual, que é energia vital. É uma energia que é capaz de gerar uma vida. Só que ela não precisa ser utilizada apenas para gerar uma vida. Que é o que nós fazemos quando nós utilizamos essa energia, por exemplo, no sexo. Essa energia, ela pode ser utilizada para gerar mais vida na sua vida. Para aumentar a sua libido. E quando eu falo aumentar a libido, eu não estou falando só da libido, na questão sexual, claro, pode ser também, mas libido de vida, energia de viver, vontade de viver. Então, quando você faz práticas de Tantra, você começa a se conectar com essa potência, com essa energia e você começa a se sentir diferente. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente foi calando a nossa potência e a gente foi se adaptando para poder pertencer. Então, muitas vezes, a gente fala um sim quando o coração está dizendo não. A gente fala um não quando o coração está dizendo um sim. A gente vai se anestesiando para fazer parte, para pertencer. Sejam por questões familiares, religiosas, de sociedade. Então, a gente não vive a nossa verdade. E o Tantra, ele é esse convite para você se conectar com a sua potência, com a sua verdade. Você começa a se sentir tão forte, tão intenso aquilo que você quer que você não consegue mais fazer algo que não é a sua verdade só porque é socialmente acerto, certo? Só para não parecer que você é egoísta. Só para não parecer que você... Para parecer que você é a pessoa boazinha, sabe? Muitas vezes, para a gente poder colocar limites, para a gente poder ser a nossa verdade, a gente tem que falar algo que não vai agradar o outro. Porque agradar o outro, o tempo todo, é estar desconectado do que eu sinto e conectado com o sentido do outro que agrada o outro. Daí eu vou me desconectando daquilo que eu sinto. E com a prática do Tantra, você começa a sentir muito intensamente o que você está realmente sentindo, mas não só você está sentindo, mas você está sentindo de uma forma diferente, com uma potência, se sentindo empoderado, empoderada. E isso é uma grande transformação, porque começa a te dar uma força, uma coragem para você se posicionar. Para você falar o que é a sua verdade, né? E daí você vai se livrando desses julgamentos externos e internos e vai haver uma revolução na sua vida, tá? Então, o Tantra é esse processo de conexão com o sentir. Sentir sensorial, que leva ao prazer, que leva ao orgasmo, sentir emocional, que leva a esse lugar de empoderamento. Então, um dos benefícios de praticar Tantra é você se sentir empoderado, é você tomar a sua verdade para si, né? E isso vai reverberar no seu amor próprio, vai reverberar na sua autoestima, porque quando você está tentando se enquadrar em algo que não é a sua verdade, daí você precisa ir de um processo para chegar lá, para finalmente ter autoestima. Quando você começa a se conectar com a sua verdade, a autoestima chegou aqui agora do jeito que você é. O amor próprio chegou do jeito que você é. Não existe algo lá fora, né? Já está tudo ok aqui, pronto, agora. Então, isso vai tendo uma mudança muito grande. As práticas do Tantra também vão beneficiar a sua qualidade de prazer, de orgasmo. O orgasmo, ele não é um fenômeno genital, ele é um fenômeno corporal, né? Só que a gente associa que o orgasmo, ele é sexual, porque a maioria das pessoas alcançam o orgasmo a partir dos estímulos genitais. Porém, é possível você alcançar o orgasmo através de uma meditação Tantra, sem ninguém te tocando, sem nenhum pensamento erótico. Isso por quê? Porque o orgasmo é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós temos músculos e nervos no corpo todo. E para chegar ao orgasmo, existem outros caminhos que não apenas a região genital, né? Porém, também a região genital. Quando você combina a região genital, que é realmente o lugar onde acessamos um maior prazer com todos os músculos e nervos do corpo, você acessa aqui no Tantra, nós chamamos de hiper-orgasmo, que é um orgasmo de corpo todo, que se expande essa energia para o corpo todo. E você alcança esse orgasmo que se expande para o corpo todo. Então, por isso, o Tantra, ele também vai ter benefícios na questão sexual, tá? Tanto no desenvolvimento da potência do prazer, do orgasmo, quanto na questão de disfunções sexuais. Então, geralmente, essas questões de disfunções sexuais, elas podem ser tanto de ordem fisiológica, quanto de ordem emocional. Esse processo de ativação da sua energia também é um processo de liberação das questões emocionais, porque o nosso corpo possui memórias, e essas memórias, elas ficam ali travadas no corpo. E conforme essa energia vai evoluindo, essas memórias vão sendo dissolvidas, né? Segundo Reich, ele chamava de couraças musculares. São essas memórias traumáticas que deixam o nosso corpo com uma certa tensão, mesmo que a gente não esteja mais passando por aquilo, mas aquela memória tá com toda a energia vai evoluindo, essas couraças vão sendo dissolvidas, né? E nós vamos nos libertando desses traumas, desses bloqueios, e ressignificando para um lugar de prazer, para um lugar de excitação, para um lugar de acolhimento. Então, toda essa questão também, além das questões mesmas, é fisiológicas. Quando você recebe uma massagem sensorial, faz uma prática de meditação tântrica, você tá ativando os músculos e nervos do seu corpo, que tá potencializando o seu orgasmo. Quando você recebe uma massagem na sua região genital, do pênis, do clitóris, existe ali uma tonificação daquela região, né? Do músculo, do pênis, do clitóris. Então, você começa a ter respostas que vêm tanto desse processo corporal de tonificação, por exemplo, de ativação de energia e também de liberação desses bloqueios emocionais, que são essas memórias corporais. Onde que praticar tantra não vai ter tantos benefícios quando a gente pensa em questões sexuais? Quando existem algumas doenças ou quando existe algum tipo de medicação. Por quê? São forças opostas, né? Então, pode sim haver alguma melhora nessas questões sexuais, porém, se tem uma medicação ou se tem alguma doença, essa questão vai indo contra o que o tantra tá buscando ali, né? Então, são forças opostas, pode haver uma melhora, mas não é do mesmo nível se não houvesse nenhuma questão de doença ou nenhuma questão de medicação. Bom, então esses são os benefícios do tantra. Se você quiser aprender mais sobre tantra, tem o meu curso online de tantra, onde eu ensino tudo. Meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico, alto toque tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assine o canal para acompanhar os próximos vídeos, ative o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!